E hoje nós estamos aqui na ponte da estrada Monte Cristo a pedido dos moradores. Desde 2021 a gente vem acompanhando toda essa situação onde os moradores estão pedindo a manutenção aqui da ponte. E a cada vez que nossa equipe vem aqui no local a gente percebe que a ponte está se deteriorando. Como vocês podem observar as tábuas estão quebradas, tábuas soltas, pregos soltos e cada vez mais a população está ficando receosa de que um acidente aconteça aqui. Hoje mais uma vez nós vemos aqui a pedido de um morador que pede que seja feita a manutenção da ponte. As condições péssimas, a situação aqui realmente é calamitosa. A estrada aqui do Monte Cristo, da Casa de Pedra como é conhecido, vocês já tomaram algumas imagens aí e você percebeu que realmente a estrada já é péssima. Agora chegando aqui até a ponte você percebe que a situação realmente é calamitosa. Nós temos aqui pranchões da ponte que na verdade está caindo. Se não for passar de carro aqui tem que ser malabarista, né? Tem que ser malabarista, caso contrário ele vai acabar caindo lá dentro do rio e aí a situação é complicada. E por outro lado, Henrique, quero dizer o seguinte a você, os amigos do programa, o seguinte, aqui passa os moradores de todas as chácaras aqui, estudantes passam por aqui, pessoas que transportam seus produtos para levar para a cidade, passam por aqui. É um jeito mais fácil. Com essa ponte, nessas condições, infelizmente não tem condições. E faz tempo que está sendo reivindicada a reforma dessa ponte. O que a gente pôde observar aqui é que foi feito um serviço ali de maneira paliativa, mas resolveu o problema? Não resolveu. O que foi feito aqui na verdade não foi nem um paliativo, né? Eu queria dizer para o telespectador que nem foi feito um paliativo aqui. Na verdade, o que foi feito aqui foi simplesmente, vamos fazer alguma coisa para ver se o pessoal fica quieto, né? Eu sinto muito ter que falar isso. Eu queria chamar a atenção das autoridades competentes aqui de Rolândia, né? Secretário de Obras, prefeitos, vereadores. Gente, venha até aqui, dá uma observada. Vocês vão ficar meio com vergonha da situação. Até porque, né, nós que estamos aqui somos eleitores. Nós votamos. E quando nós votamos, nós votamos para que vocês façam alguma coisa em benefício da gente. O que nós estamos fazendo aqui hoje, Helen, e aos amigos do programa do qual você representa, é simplesmente uma reivindicação. Reivindicação de atenção. Aquilo que o cidadão que está no serviço público deve prestar à sociedade. Messias, e na sua opinião, o que deveria ser feito aqui para resolver definitivamente esse problema? Primeiramente, passar uma moto na enveladora nessa rua, rua não, nessa estrada rural, que dizem que isso aqui é estrada rural, mas na minha opinião isso aqui nem é trilha, é. A gente para chegar de carro aqui é difícil, né? Mas deveria ser feito o amoledamento. Aqui na ponte deveria ser feito de concreto, tá? Eu já até falava com vocês fora do ar, que dá para aproveitar, inclusive, essa madeira que está aqui, né? Simplesmente dá uma lavada aqui, joga uma malha de ferro aqui em cima, faz a caixaria, e depois concreta com concreto adequado isso aqui, a ponte está pronta. Agora, o que fizeram aqui, simplesmente, é o que você disse, nem paliativo é. A grande verdade é que fizeram aqui um cala-boca para as pessoas. Mas, conforme as imagens mostram, está caindo o barranco ali. Daqui a pouco, a ponte cai também.